Fala, Leleu, estou tomando o Levitam, texto, vou precisar fazer TPC? Cara, eu não aguento mais responder essas perguntas idiotas a respeito de Prefiro fazer TPC, cara, isso é tão imbecil que eu já expliquei esse caralho um milhão de vezes O que é TPC? Seu animal, terapia pós-ciclo Pra que ela serve? Pra voltar o seu eixo, o seu corpo, suas taxas ao normal Se você estiver tomando, seja lá o que for, que alterar a sua forma natural de ser Se a sua testosterona passar do seu limite natural, você vai desregular todo o seu eixo Todo o seu eixo, e você vai precisar sim fazer uma TPC pra voltar o seu corpo ao normal Seja lá o que você está tomando, mexeu no seu eixo, vai ter que consertar, bicho burro